E agora um recado importante para os homens de Presidente Prudente. Hoje as unidades de saúde do município irão funcionar em horário especial com atendimento exclusivo para vocês. O repórter Rubens Nakato está ao vivo em Presidente Prudente. Nakato, conta para mim como será esse atendimento. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, atendimento para os homens vai ter palestras, orientações de prevenção e também vários tipos de atendimentos. Para saber quais são, detalhadamente, eu vou conversar agora com a doutora Sulamita, que é médica em uma ESF aqui em Presidente Prudente. Doutora, os homens que forem às unidades de saúde hoje, o que eles vão encontrar? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Hoje, a partir das 17 horas, todas as unidades básicas de saúde ESF de Presidente Prudente vão estar abertas das 17 horas às 22 horas, onde a gente vai fazer um atendimento geral para o público homem. E nesse período, a gente vai fazer palestras educativas, nós vamos estar verificando a pressão, calculando o índice de massa corpórea. E os pacientes que também quiserem fazer o teste rápido para HIV e sífilis, também podem fazer. Doutora, tudo isso em nome da prevenção? Sim, com certeza. Os homens hoje, eu acho que estão procurando mais as unidades. Mas a gente acaba focando nesse horário, porque muitos acabam trabalhando no período do dia, da manhã, da tarde, e não procuram o posto nas unidades básicas no período para prevenção. Então, esse horário está sendo aberto, provavelmente, assim, a partir das 17 horas, a gente já tem um público aguardando todo mundo para estar fazendo isso e se cuidando de todos os sexos masculinos aí que estão convidados. E esses atendimentos são rápidos? Rapidinho. A parte da palestra que a gente fala que é importante eles participarem também. Às vezes eles vão lá rapidinho para verificar a pressão, fazer o cálculo do índice de massa corpórea, que é o peso e a altura. E eles podem, sim, estar passando com a gente, com os profissionais, o médico, a enfermeira, vão estar pedindo os exames que tiverem, que pedir para eles também. Mas a gente pede para participar das palestras, porque ali a gente vai focar a parte de prevenção, o câncer de próstata, vamos estar fazendo as orientações para eles e vai ser bem bacana. Muito bom, doutora. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Está aí a dica, então, para você, homem aqui de Presidente Prudente. As unidades de saúde estarão abertas, então, reforçando das 5 da tarde até as 10 horas da noite, nesta quinta-feira. Jéssica. Atendimento especialíssimo para os homens. Hoje, Nakato, aproveita, dá um pulinho lá também, já faz aquele check-up total para ver se está tudo em ordem, viu? E o melhor é que é de graça, né? Obrigada aí pelas informações e um bom trabalho.